Música Como é que você tá? Sua mãe? Pior já passou Como eu te amo Como eu te amo Por que é que isso foi acontecer? Eu fiquei com raiva de você Mas depois eu conversei com a Cristina Se eu não conhecesse ela, se ela não fosse a minha irmã Ô Luiz Fernando Por que é que você fez isso? Por que é que você botou em risco o nosso amor A troca de uma traiçãozinha boba Olha, se eu não gostasse tanto de você Eu acho que eu não podia te perdoar nunca Na verdade, eu acho que Eu nem sabia que eu podia gostar tanto de alguém Ana Não Não fala mais nada, Luiz Fernando Não precisa explicar mais nada Olha A gente vai esquecer tudo com o tempo A Cristina também, ela é uma criança Ela vai esquecer O que eu fiz das nossas vidas? Ana, eu não tenho perdão Para com isso Eu já te perdoei, Luiz Fernando Eu vou me casar com a Cristina Casar? Se tu me enganei, Luiz Fernando Você ama a Cristina? Não, não é nada disso Ana Ana, por favor, me ajuda Entende Eu e a Cristina, nós Nós Eu fui longe demais Não pode ser verdade, Luiz Fernando Não pode ser verdade Você não podia ter feito isso A Cristina é muito criança Ela não podia ter feito isso Ela não entendia o que ela estava fazendo Meu Deus Ela não ia fazer isso Para me machucar tanto assim, Luiz Fernando Isso não pode ser verdade Por isso que não tem solução Porque a Cristina é criança E porque eu sou um louco Um irresponsável A culpa é minha É minha Da minha fraqueza Do meu jeito de ser De achar que Que não tem erro Que não tem Que não tem remédio Que eu posso consertar tudo Mas eu nunca podia imaginar Que eu fosse sentir uma dor tão grande Essa dor A dor de magoar você A pessoa que eu mais amo no mundo Que eu fosse görünfipada Que eu fosse Mas eu fosse Porque eu fosse Que eu fosse Que eu fosse Que eu fosse Que eu som Tchau.